A apreensão dos veículos aconteceu por volta do meio dia de hoje, nas proximidades do distrito de Santa Gertrudes. A Polícia Rodoviária Federal abordou a Hilux e também a Saveiro. Eu converso com o Inspetor M. Silva. Inspetor, como é que a PRF chegou a esses dois veículos? É fiscalização rotineira, né? Nosso pessoal, ao fazer abordar esse primeiro veículo, que foi a Hilux, quando foi fazer a conferência dos dados do CRLV, que é o documento do veículo, com os dados de identificação do mesmo, assim, o número de chassi, o número de parabrisa, já verificou-se que havia incompatibilidade com essas identificações. E daí por dentro começou-se a fazer o levantamento e verificou-se que constatava, que tratava-se de um veículo com ocorrência de roubo e furto. E logo em seguida, ainda na sequência das abordagens, esse segundo veículo aqui, o Saveiro, foi abordado e esse de imediato já foi feito, já constatado que o documento não batia com o veículo. E eu fazia a pesquisa minuciosa e constatou-se que o mesmo também tinha ocorrência de roubo e furto. As placas da Hilux são de Teixeira, do Saveiro são de Santa Cruz, Capibaribe, no Pernambuco. Foi constatada alguma ligação entre esses dois casos? Não foi, segundo o levantamento pessoal, até agora não houve nenhuma ligação entre os dois. Na verdade foi uma mera coincidência, aparentemente, né? E que o pessoal que vinha na Hilux nada tinha a ver com o da Saveiro. Então foi uma consequência, vamos dizer, ao acaso. Quais serão os procedimentos a partir de agora, inspetor? Está se fazendo o levantamento de toda a documentação comprobatória da ocorrência e veículos e condutores serão encaminhados da GAC de Polícia Civil para os procedimentos judiciais. Ok, muito obrigado, inspetor M. Silva. Mirvan Lúcio, para o São News.